Episódio de número 60 Muito bacana, muito legal Vamos agradecer aqui a todos os inscritos A todos aqueles que divulgam o canal aéreo Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp E nós já estamos aí com milhares de visualizações Graças a você que é aeromodelista ou entusiasta Não importa E o nosso assunto de hoje é multirotores Ou quadricópteros Ou drones Mas multirotores Porque existem modelos que trabalham com 3 rotores Não são comuns Eu já tive a oportunidade de voar num destes 4 rotores, então o quadricóptero O mais comum que tem Mas há também os hexacópteros Que possuem 6 rotores E também os octacópteros Que possuem 8 rotores Para o nosso assunto de hoje Vamos tratar do mais basicão Que é os quadricópteros Que nós vemos aí Com cada vez mais frequência nos clubes Que são muito bacanas Muito divertidos de serem utilizados Eu tenho aqui um modelo grande Que eu acho que é o que a grande maioria conhece Ele possui aqui os 4 rotores Mas ele fica um pouco difícil de demonstrar pelo volume de equipamentos que ele contém Então eu vou utilizar um modelo mais simplório Que é este aqui É muito bacana de voar É um carrinho É um carrinho controle remoto Aqui eu tenho a direção das rodas Aqui eu tenho a tração E à medida que eu ando com ele Eu bato uma chave no rádio E ele se transforma então em um quadricóptero Ele literalmente decola E aí passa a ter evidentemente As funções normais de um quadricóptero Mas como funciona? Primeiro Eu tenho 4 rotores que realizam Que proporcionam a sustentação dele em voo É como se fosse 4 helicópteros Levantando uma única carga Mas como que ele realiza os movimentos? É relativamente simples Primeiro Se vocês observarem Esta hélice gira no sentido anti-horário E esta aqui também no sentido anti-horário Então essas duas aqui Giram no mesmo sentido Já a da minha esquerda Gira no sentido horário E a aqui de cima também no sentido horário Então essas duas aqui Giram no mesmo sentido Mas por que esta combinação? Isto é para anular o torque Eu tenho 2 rotores girando em um sentido horário E 2 rotores girando no sentido anti-horário É a mesma situação É o mesmo efeito gerado Pelo rotor principal de um helicóptero Que para anular o torque Vai ter o rotor de cauda Aqui não muda Só que eu tenho 4 rotores para esta função E como que o quadricóptero Ou o drone Digamos assim Vai para a frente Muito simples Esta aqui É a frente dele Tem uma micro câmera aqui Para ir para a frente Ele diminui a rotação Dos rotores dianteiros E aumenta a rotação Dos rotores traseiros Então ele faz este movimento Para trás É o contrário Ele aumenta a rotação dos dianteiros E diminui a dos traseiros Então ele faz este movimento Esquerda e direita A mesma situação Se eu quero ir para a direita Ele diminui a rotação dos rotores direitos Aumenta a do esquerdo E se eu quero ir para a esquerda Ele diminui a rotação dos rotores esquerdos E aumenta a rotação dos motores direitos Para cima e para baixo Os 4 trabalham simultaneamente Sobe e desce E para girar no eixo Ele faz o efeito Um pouquinho diferente Ele desacelera Um dos eixos diagonais E acelera o outro Então eu tenho este movimento No próprio eixo Só que Isto é praticamente impossível De fazer de forma coordenada Utilizando apenas os comandos do rádio Sempre vou ter Sempre vou ter Nos multirrotores Um circuito eletroeletrônico Que através de sensores Acelerômetros Sensores de altitude De pressão Vai fazer com que A minha intenção no rádio Seja convertida Em uma série de comandos eletrônicos Que vai movimentar adequadamente Estes rotores A fim de proporcionar O movimento que eu preciso Este inclusive Apesar de simplório e pequeno Faz algumas acrobacias Tem uma função no rádio Que ele dá um salto no ar Muito bacana Mas tudo isso coordenado De forma eletroeletrônica Como eu já disse Ele tem uma pequena câmera E não tem muito mistério Apenas um detalhe De novo Leme A gente fala muito nisso E o pessoal Às vezes até Ah mas de novo Falando em Leme Não tem como voar um multirotor Se você não tiver habilidade Com Leme É praticamente impossível Vai decolar Mas na primeira curva Já vai cair E vai bater Esses quadrimotores Esses quadricópteros E os outros modelos Eles tendem a serem Bastantes resistentes As hélices aqui São até de uma certa forma Flexíveis Prevendo algumas batidas Alguns impactos Mas é claro Que para isto Há uma limitação Tempo de autonomia A grande maioria deles Não voa em mais do que 5 ou 10 minutos O que é diretamente Proporcional a Autonomia da bateria Quanto mais corrente Minha bateria tiver Durante mais tempo Eu poderei voar Peso do equipamento O peso é crucial Então tem que tomar O seguinte cuidado Vou colocar uma bateria maior Proporcionalmente Você vai aumentar o peso Então não é por aí Que se resolve a questão E claro A maneira que eu voo Se eu faço um voo O voozinho Papai mamãe Que a gente fala Que eu só decolo E dou umas passeadas Vai durar bastante Mas se eu começar A voar rápido Fazer manobras Fazer acrobacias Evidentemente Que a autonomia Vai diminuir E muito Estes modelos aqui Já costumam vir Com rádios Próprios Para eles mesmos Não se utiliza Os rádios De aeromodelo Como nós temos Já este modelo Grandão aqui Normalmente Não vem com o rádio Para ele Vem com o rádio Perdão A gente utiliza O mesmo rádio Que nós usamos Em helicópteros Em aviões Em planadores E por aí vai Apenas adequando As programações De acordo com A necessidade De cada um Este aqui Já tem várias Modificações E antes que perguntem Isto aqui Eu não tirei Dos pés De uma cadeira Isto aqui Foi uma adaptação Que eu fiz Que eu achei Melhor utilizar Com cano de PVC Para evitar Que ele dê Grandes impactos Na hora de decolagem De pousos Porque pode acontecer Esses modelos maiores Possuem sistemas Eletroeletrônicos De navegação Que por exemplo Limitam o ângulo De voo Eu não consigo Virar a direita Mais do que isso Porque se eu insistir Eu viro ele em dorso Para frente Eu não consigo Deslocar para frente Mais do que um ângulo De 30 graus Senão Eu posso virar ele De cabeça para baixo Outros recursos Eletrônicos GPS Há funções Nos rádios Que são devidamente Programados Quando eu tenho Sensor de GPS Neste maior Aqui eu tenho Aqui está O receptor de GPS Há uma função Por exemplo Que se eu me atrapalhar Eu aperto Aciono uma chave No rádio E este equipamento Retorna De forma automática Para o ponto De decolagem Que iniciou o voo Uma margem de erro Talvez um ou dois metros No máximo Essas são apenas Uma das várias Funções Que nós temos Só para nos ambientar E apresentarmos hoje Multirotores Agora nós vamos Para o simulador Nós vamos fazer Um pequeno voo Num modelo Phantom Da DJI Um dos mais conhecidos Só para vocês entenderem Como funciona Para quem tem Sabe que é um voo Muito bacana De se ter É um voo Muito gostoso Muito tranquilo Até Inclusive se pode Voar em áreas Que não sejam Especificamente Designadas Para o aeromodelismo Mas lembrando Que há normas Já muito claras Há normas Muito específicas Para voos Desses equipamentos Em áreas públicas Inclusive Normatizadas Pela ANAC Então vamos tomar O devido cuidado Vamos ao simulador Agora Bem nós estamos Aqui numa pista Que está em frente É uma lagoa A ideia é para deixar O cenário bem limpo Bem clean Para a gente poder ver Como funciona O voo de um multirotor Eu tenho que primeiramente Saber qual é a frente Do meu equipamento Este aqui é o modelo Phantom Da DJI Um dos mais conhecidos Também um dos que possuem O custo mais elevado E a frente dele Deixa eu aproximar A câmera aqui Ela é identificada Por estes dois anéis Vejam que em cada uma Das hastes Eu tenho dois anéis Aqui Vermelhos Puxando para o cromo Isto quer dizer Que esta É a minha frente Então aqui eu tenho O lado esquerdo Aqui eu tenho O lado direito E a parte Traseira Vamos afastar De novo Aqui eu tenho O meu rádio Onde eu posso Vocês poderiam acompanhar Os movimentos Dos comandos Dos sticks E ao lado direito O monitor de altitude E velocidade Bem Vamos fazer um voozinho Bem tranquilo Lembrando que aqui Eu não vou utilizar Recursos de automação Eu não vou utilizar GPS Não vou utilizar Limitadores de curso E por aí vai Tudo que for executado É único e exclusivamente Pelo rádio E mais adiante A gente vai abordar Detalhes aí Dessas automações Que facilitam sim E ajudam muito O voo dos multirotores Então assim Uma pequena aceleração Ele sai muito fácil Do chão E aqui eu já tenho Aileron à esquerda Aileron à direita Vamos fazer aqui Um movimento No próprio eixo À direita No próprio eixo À esquerda Eu tenho que ficar Sempre observando A frente Olha ali os anéis Agora para frente Agora para trás Qualquer comando Que se executa Para frente Para trás Esquerda Ou à direita Eu tenho sempre Eu tenho que dar Uma compensada Com a aceleração Porque a tendência É começar a descer Então olha aqui Curva coordenada Então Para frente À esquerda Com aileron E à esquerda Com o leme também Aí ele faz Uma curva bonita Olha aqui A câmera Ali embaixo É apenas para Ilustração Isso não vai estar Usando Curva direita Fazendo o famoso 8 Que é muito utilizado Para ensinar O pessoal Que é iniciante Sem leme Gente É praticamente Impossível Se fazer Um voo adequado Um voo bacana Lembrando Que aqui Eu não estou Utilizando Nenhum tipo De automação Os comandos São puramente No rádio Para frente De novo Vamos trazer Ele belitinho Aqui E agora Eu vou dar Uma Vou encher o cano Como a gente fala Olha aqui É claro Que isso aqui Se faz Com o tempo Com a experiência Não vamos Pegar um Padricóptero E já segue Executando Algum tipo De manobra Com uma velocidade Dessas Vamos baixar Aqui um pouco Pegar uma referência Vamos lá Vamos lá Em cima Da varroa Vamos virar o pouso A média De autonomia De um Multivotor Claro Isso depende Muito Da capacidade Da bateria Do peso Do equipamento Do tipo De voo Mas a média Que eu vejo Nos clubes Nos campos Conversando Muito com o pessoal É 8 minutos 9 minutos Vamos descer Certo É um voo Tranquilo É muito bacana Ao contrário Do aeromodelo Eu posso voar Com ele Em qualquer Tipo De ambiente Claro Sempre tomando Os cuidados Com segurança Não voar Próximos A pessoas E lembrando Que há normas Muito claras Em relação A voo Com estes Equipamentos Em áreas Públicas A normas Da ANAC Previstas Para este Tipo De equipamento Certo Pessoal Por hoje É isso Multirotores Tem muito assunto Sobre multirotores Ainda Mas Este é o basicão Começamos por hoje Um abraço O que é Ainda 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 A CIDADE NO BRASIL